...das últimas eleições, que 900 municípios no país ainda não têm uma mulher representando e que muitas candidatas, mulheres, não tiveram nenhum voto que possivelmente tenham sido candidatas laranjas, a deputada expressou aí um sentimento de que pode ser diferente, que inclusive aqui na Câmara e nas Assembleias Legislativas por todo o país, essas mulheres podem ter um número de cadeiras fixas. Aqui, por exemplo, a ideia é que possa variar de 16 a 25 cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado, número menor proporcionalmente ao número dos senadores. A gente tem um trecho aí da fala da deputada, Juliana? Vamos ver. Bom, como ainda, vamos dizer, o candidato do deputado Rodrigo Maia, que é o atual presidente, ainda não está definido, é muito difícil se analisar probabilidades. O nosso partido, o Partido Progressista, já tem o candidato, já apoiado por um número extremamente considerável de partidos, que é o deputado Arthur Lira, já está trabalhando nesse sentido. O partido já definiu o seu nome. Então, para que nós tenhamos condições de fazer esse comparativo, que é como se vota, comparando, nós precisamos que haja o nome indicado pela atual mesa diretora, o candidato do presidente Rodrigo Maia. Bom, Amara, só para a gente explicar, esse trecho aí a deputada falou sobre outro assunto, que é a sucessão aqui na Câmara dos Deputados, que está uma verdadeira guerra entre o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do DEM, e o nome preferido do presidente Jair Bolsonaro, que seria Arthur Lira, do Partido Progressista, partido da deputada Margarete Coelho. Também esse nome já tinha sido revelado pelo presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, que eles vão apoiar Arthur Lira, que é um líder informal já aqui na Câmara do presidente Jair Bolsonaro. O que acontece? Maia quer fazer um blocão com partidos que se dizem independentes, que não votam com o governo, como o DEM, que é o partido dele, MDB, PSDB, e também partidos da esquerda. Ele procurou o PT, o PCdoB, e também, além desses partidos, o PDT, o Cidadania e o PSB. Porque esses todos, se somarem os votos dos parlamentares, dão aí 350, que seria mais do que o suficiente para eleger o seu sucessor na Câmara dos Deputados, que precisaria de 257 votos. Isso tudo para impedir aí que uma pessoa próxima a Bolsonaro fique como presidente da Câmara dos Deputados. Essa é a tentativa, mas que até agora a crítica que a deputada Margarete Coelho fez aí, é que o Rodrigo Maia não apresentou um nome aqui nos bastidores, o que eu sei, os nomes que circulam e que podem representar aí o Rodrigo Maia nessas eleições, do deputado federal Baleia Rossi, do MTB, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, Agnaldo Ribeiro, que é uma surpresa, porque ele é do Partido Progressista do Estado da Paraíba, e também Luciano Bivá, que é o presidente do PSL, que rivalizou aí com o Bolsonaro no ano passado, e esse ano ensaiou um retorno, fazerem as pazes, mas que não foi adiante. Rani Ali, como é que está a questão aí da tentativa do Davi Alcolumbre de passar a reeleição na Câmara e no Senado? Pois é, havia uma expectativa que o Supremo Tribunal Federal decidisse sobre esse tema, coisa que ainda não foi decidido, mas que Davi Alcolumbre, como tinha uma expectativa de que esse tema fosse ainda acertado, para as eleições que já estão bem próximas, em fevereiro do próximo ano, ele tem se mantido neutro, numa postura neutra, tanto não se envolvendo em polêmicas, tentando se aliar ao Palácio do Planalto, mas também ao Supremo Tribunal Federal, e tudo nessa tentativa de se reeleger. Mas, aqui no Senado, já há senadores, principalmente daquela ala Muda Senado, que são totalmente contrários à possibilidade de reeleição, porque isso é inconstitucional no mesmo mandato. Aniele, tucanos acreditam na virada até domingo. É, conversei com a deputada Margarete Coelho também sobre esse tema. Ela que foi às ruas com o candidato, e disse que a diferença mostrada nas últimas pesquisas que a gente tem acompanhado aqui desde ontem, do Instituto Amostragem e hoje do Instituto Ibope, não é tão grande, que isso pode ser reversível. É o que ela acredita. Vamos ver. Bom, a campanha está bem intensa, os debates têm sido, vamos dizer, não têm acontecido, o confronto entre candidatos não tem acontecido, mas, de toda forma, esse enfrentamento de pautas, ele tem sido muito presente nessa eleição. E, claro, nós temos visto, as pesquisas falham, eu não duvido de pesquisa, porque eu acredito no que é científico, e as pesquisas, pelo menos, pretendem que elas sejam científicas. Mas a vontade popular, ela é muito fluida, e a diferença entre os candidatos não é tão grande que se possa dizer que seja um quadro irreversível. Tá, então, a esperança é a última, né? Obrigado, Raniele Veloso. Mais informações? Mais informações no Bloco Direto de Brasília, inclusive, sobre o restabelecimento da energia no Amapá. O senador Davi Alcolumbre disse que quer, sim, a responsabilização dos culpados, porque os amapaenses sofreram aí por esses 20 dias de apagão. Clima tenso, viu? Volto com vocês. Obrigado, Raniele. Olha, tá chegando a maratona Black Friday no Mix Atacarejo. O tempo passou voando, já é sexta-feira. Vai começar a maior Black Friday da história no Mix Atacarejo. Porém, amanhã, quarta-feira, já tem grandes ofertas na Quarta Livre Black. Hortifrutis com qualidade de primeira e preços de Black Friday. Preparamos promoções de verdade, hein? Frutas, verduras, legumes e muito mais. Aproveite, dá uma passada no Mix para conferir essas promoções de amanhã, que já é o aquecimento para a maratona Black Friday, que começa sexta-feira. Amanhã é dia de quarta com Black Friday livre no Mix. Tá chegando a hora! A maratona vai começar! Maratona Black Friday Mix Atacarejo. De 27 a 29 de novembro, nossa maratona vai entrar para a história. E não esquece, já no dia 25 tem Quarta Livre Black. A hora tá chegando! Esperamos por você! Aqui é promoção de verdade! Vai perder! São preços de arrasar! Maratona Black Friday! É Black! É Friday! É Mix Atacarejo! É Mix Atacarejo! Reúne aí a turma toda, Juliana. Eu queria pedir para vocês que vocês acompanhassem essa entrevista que o Efraim Ribeiro fez com o deputado Flávio Nogueira, correto, doutor? Uhum. Trefito hoje, o deputado Flávio Nogueira. Porque o Efraim entendeu uma coisa, eu entendi outra, mas eu gostaria do senso apurado que vocês têm para ajudar realmente qual é a mensagem aí que saiu. Vamos lá, doutor? Não. O Efraim perguntou sobre o apoio dele no segundo turno de Teresina, a Kleber Montezuma. Olha aí. Tinha uma dúvida, mas você ia apoiar o Kleber Montezuma, voltou atrás, como é que foi? Quem? Você ia voltar o Kleber Montezuma, você ia apoiar? Voltou atrás, como é que foi? Mas o que eu soube que eu sei divulgar?